E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o 20º episódio do Detonado 100% Completo Definitivo Platina de Sekiro Shadows Die Twice. Tô jogando aqui no PC Personagem da Vezlo, vi o solitário de vocês, Sekirovski da Silva Souza Jr. Seguinte, acabamos de chegar nas cercanias de Ashina, aqui mais precisamente no ídolo do escultor da escadaria e fazendo o caminho reverso desta área, podemos observar um campo de guerreiros da roupa vermelha. Esses caras são bem mais fortes do que todos os inimigos que já encontramos em toda a nossa empreitada. Eu tenho que fazer esse caminho reverso para descobrir um novo boss, um chefe mais secreto de todos. Por isso que eu tô fazendo esse caminho. Olha só, achei uns açúcares de Gashin. E do outro lado do portãozão da escadaria, o que encontramos? O Anayama juntamente, infelizmente, com o nosso Kotarinho. Ele está morto. Graças à nossa atitude de mandarmos o Kotaro pra cá, a quest do Anayama continua. E agora ele está vendendo um item diferenciado para nós, o Anayama, o Mascate. É a nota promissória. Só dá pra pegar esse item se fizer a quest do jeito que a gente fez na gameplay aí, mandando o Kotaro pra cá. Senão o Anayama não estaria aqui, estaria morto já há muito tempo. Uma nota promissória comercial de Ashina, o último produto de Matabein Anayama. Desconto ao preço de itens adquiridos de comerciantes. Um sem economizado é um sem ganho. Enquanto o mundo for mundo, os negócios nunca pararão. Compre essa nota promissória. Custa apenas um realzinho. Ele agradece, fala que está até sem as roupas de baixo e acaba morrendo juntamente com seu parceiro. Muito triste. Muito triste. Isso muito me lembra a cena de Dark Souls 1, onde cabeça de cebola no final de sua quest também tem um final um pouco triste. Um pouco trágico. E abalativo. Muito abalativo para a nossa vida. Ah, vou usar os açúcares de gachim que eu peguei ali para continuar. A nossa empreitada já me viram? Não é possível. Quem me viu? Foi um pitoco? O pitoco caiu, hein? Olha um pitoquinho. Vamos pegar esse pitoquinho pelos cabelos. Ou pelo chapéu. Calma aí, bicho. Muito brabo. Aqui, vamos loteando. Pegando todos os itens. As coisas valiosas. Usar o seu card de gachim para ficar semi-invisível. Ih, tem um monte de pitoquinhos lá na frente. Tem um que está andando para cá. Ele estava andando para cá, mas não está mais. Aqui. Só desconfiaram da minha presença. Eu vou meter um enxadado em todo mundo. Sobe. Spamando o parry mesmo. Ele deu uma afiadinha na espada, hein? Vocês viram ali? Tem malandrovis. O Niquiri Ubarashi 2.0. Sucata de Adavantino. Ali na frente. Já estou observando os pitoquinhos. Deve ter como chegar pelas costas deles. Me viu? Felizmente ele me viu. Eu adoro essa ferramenta. A ferramenta do machado. É genial. Pronto. Recuperei meu HP. Só um momento. Saúde. Obrigado. Está fechado aqui de novo. Vamos usar outro açúcarzinho. Perigo é iminente. Belo backstab. Mais um crítico bonito. Indo pelas beiradinhas. Esse é o jeito. Opa. Cai. E agora? Rapaz. Saí do lado de um tacador de lança-chama. E o ogro me viu também. Lasquei com tudo. Primeiro derrotando o pessoal das torrezinhas. Ficar invisível de novo. E tentar que o ogro me esqueça. Pode arrefecimento do ministério. Do monastério. Aquele ali. Deixa eu dar uma conferida. Não. É do ministério mesmo. O pó de arrefecimento ainda mais potente. Está ali. O ogro me esqueceu. Isso aí é o que vale. O ogro tendo o meu esquecido. Eu posso muito bem usá-lo a meu favor. Eu venho pelo ladinho direito. Esse aqui eu já dou um backstab. E vou lá. Dar outro backstab dele. E usar o ninjutsu da marionete. Como esse ogro não é um mini-boss. Ele pode virar meu amigo. Olha isso. Que coisa louca. Vamos ver essa treta. Quem será que vai ganhar, hein? Ih, agora chegou um parceiro. Grande ajuda. Enquanto eu cuidava de um, meu parceiro ogro cuidava do outro. Fulminato de mercúrio. Pedaço de cera cadavérica. Ai, caí. Caí sem querer. Eu achei que tinha mais mapa. Nossa, da onde que eu voltei? Bizarro. Bom, tudo bem. O pessoal daqui foi todo exterminado. Não tem mais nada para eu pegar. Pelo que eu saiba. Eu vou para frente. Tragédias estão acontecendo nesse local. Percebam que um semi-volverine passou por aqui. Todo mundo pegando fogo. Umas marcas de garra aí. Três garras. Em vários lugares. O pessoal está todo zoado. Todo mundo abatido. E no final eu encontro o ídolo do escultor. O que me leva para o outro lado desse portãozinho. E para uma das boss fights mais épicas da história. Olha lá. É o demônio do rancor. Na verdade esse demônio do rancor aí é o escultor, só que modificado. Daqui a pouco eu venho aí e tritar com ele. Primeiro. Eu vou adquirir uma ferramenta prostética que vai me ajudar bastante na peleja. Vou lá para as profundezas de Ashina, piscina de veneno. E seguir para o covil do guardião primata. Lá onde enfrentamos os dois primatas. Agora tem outro guerreiro de mil faces. E ele vai dropar o item necessário. Para dar o upgrade na ferramenta prostética que é ótima. Contra o demônio do rancor. Vai funcionar mais ou menos da mesma forma que... A caixinha de música no Bloodborne. Em relação ao Padre Gascoine. Você tocava a caixinha de música e ele ficava bem conturbado. Ele lembrava da filha dele. Da esposa. E aí ele ficava bem doidão. No formato de fera. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Tá aí. Demônio do rancor. O que vai me ajudar nessa luta? Confete divino. Açúcar de aco. E colocar alguma coisa para me proteger. Do terror. Que é... O agente pacificador. Aí, boa. Não sei se dá para dar plano de ataque nele não, viu? Eu acho que não. Cadê o bicho? Subiu? Para cima. Ih, já caiu. Perdeu uma das bolinhas. Vou bufar de novo. Sempre rodelando. Já defendeu? Tá pelonça, hein? Você tá pelonça. Ó, fui pego, hein? Fui pego. Pronto, já estou bufado de novo e recuperado. Pronto, derrotado o Guerreiro de Miofaces 3.0, ganhei o Anel do Malcontente. Bom, vamos voltar agora para o Templo de Lapidado, fazer o upgrade mencionado. Era a única coisa que estava faltando para conseguir finalizar esta ferramenta prostética tão maravilhosa, que vai me ajudar muito. Percebam aí que o escultor não está mais aqui, exatamente porque ele virou o demônio do rancor. Melhorar a ferramenta prostética. Vou vir aqui no dedinho com o anel. Eu preciso de quais itens? Um anel de malcontente, duas sucatas de adamantino, dois pedaços de cera cadavérica, quatro sucatas de magnetita e quatro pedaços de cera gordurosa. Se você está seguindo o detonar da risca, provavelmente você vai ter todos esses itens aí muito fácil, tá certo? Mas qualquer dúvida aí, se você tiver em relação a como pegar algum desses itens, aonde farmar, deixa aí nos comentários que eu respondo. Tá certo. Vou melhorar mais alguma ferramenta, já que eu vou ter que melhorar mesmo. Vou melhorando a minha lança. O máximo que der. Muito bom. Vou dar uma conversada com esse comerciante. Comprar itens, está tudo, eu acho que 10% mais barato. Devia custar 100 centos isso aqui antes da nota promissória. É, esse aqui fica de guia. Custava 50, agora está 45, 10% mesmo. Maravilha. Comprar uns confetas divinos. Quatro. Digo, bora. Adquirir habilidade. Comprar essa aqui. Artes de combate aéreas. Aí já liberou para comprar um impulso sombrio. Só queria gastar o que eu tinha mesmo. Chamas do rancor. Cercanias de Ashina. É para cá que eu vou. Primeiro eu vou equipar aquilo que eu preciso. Vamos ver. Guarda-chuva de Lótus de Suzako. Eu vou usar bastante no decorrer da luta toda. E... Mal contente. Eu só vou usar na última fase dele. Que é a fase mais difícil. Aí eu uso isso aí para facilitar a nossa vida. Tá certo. Viajar. Cercanias de Ashina. Chamas do rancor. É... Agora chegou a hora. Esse chefe me lembra muito aqueles de Bloodborne principalmente. Me agradou muito. Eu acho melhor esperar ele lutar contra os soldadinhos. Porque... Eles acabam atrapalhando. Na batalha. Eu vou ver ele lutando lá. Boa garoto. Mata logo aí rapaz. Pô. Tá demorando. Pronto. Pisou em todo mundo. Matou todo mundo. Eu só tenho um açúcar de aquo? Puxa vida. Era para ter mais. Seria bem útil usar mais açúcares de aquo. Infelizmente eu acho que agora não tem ninguém vendendo. Pô. Mas eu vou sem açúcar de aquo mesmo. Eu vou só passar o confete de vinho. E seja o que Deus quiser. Vou pegar aqui na maldade. Qual que é a minha dica? Sempre ficar rodelando pela direita. E contra-golpear na hora que... Ele fizer qualquer movimento. Rodelou. Tentar se defender das... Dos chutezinhos dele. Quando ele subir dessa forma para cima... Eu me defendo com... O chapéu. Continuo rodelando. Continuo rodelando. Continuo rodelando. Continuo rodelando. Se aparecer um kanji na sua cabeça... Pule. Essa é a minha dica do kanji. Opa. Não consegui me defender. Calma aí. Para cima. Vamos continuar indo para cima. Sem açúcar de aquo dá uma diferença... Lascada. Boa. Primeira fase concluída. São três fases nele. Vou dar uma pastilhinha. Vou passar mais um confete de vinho. Partiu. Quando ele ficar longe... Eu dou um pulo. E era para ter pendurado ali na cabeça dele. Mas não deu certo. Se defende. Sentiu. Nessa hora... É para eu pular quando surgir... O kanji na cabeça. Pulou de novo. Pulou. Ae. Essa é a maior pegadinha que tem nesse chefe. Terceira fase está chegando. Chegou a terceira fase. Agora eu vou ficar bem esperto. Porque já vai aparecer um kanji na minha cabeça. Aí eu pulo. Pulo. Posso ficar de perto agora. Atacando. E já vai aparecer outro kanji. Fique esperto. Daqui a pouco. Aí eu pulo de novo. Vai aparecer de novo. Eu pulo de novo. Ae garoto. Pronto. Eu continuo na meme empreitada. Pronto. Eu pulo de novo. Para sugar o máximo de HP dele. É agora sim. Eu uso minha outra ferramenta prosthética. Que é o mal contente. Ele vai ficar zoado durante um tempo. Uso de novo. Está aí. Derrotado! Menos um chefão de Bloodsborns não, de Sekiro. Até me confundi, é tão parecido. E é isso aí, Memória do Demônio do Rancor. Lápis Lazuli. Eu ganho dois, completando seis. Peguei todos que dá para se pegar em uma jornada só. Eu vou ter que pegar mais quatro na próxima jornada para juntar dez e upar todas as ferramentas prostéticas. Tá bom? Poderia ter sido mais fácil se eu tivesse mais açúcares de aco. Mas eu não tinha muito. Acabei sofrendo um pouquinho. Mas tudo bem. Confrontar a memória dele. Vestígio do Demônio do Rancor. Memória de batalha de um oponente extraordinário. Embora distante, tal recordação provém amparo ao Lobo. Um homem que falhou em se tornar um Shura, em vez disso servindo como receptáculo para as chamas do rancor. O destino quis que ele ficasse obstinadamente preso a este mundo. Apenas quando se tornou um demônio, ele pôde, enfim, partir para o próximo. Loucura total. O poder foi melhorado. Agora estou com ataque em 12. Perfeito. Essa luta é épica demais. Eu sempre fico impressionado. Tem mais coisa nessa área, mas depois eu dou uma passada por aqui. O importante agora é derrotar os chefes que estão faltando. Vamos lá. Eu deixei faltando o Coruja. Câmara de audiências Hirata. Pior que eu não tenho açúcar de Ako. Vai fazer uma falta, viu? É, vai fazer uma falta. Mas vou assim mesmo. Eu poderia já ter a queda espiritual de Ako. Que dropa de uma das aparições que está faltando. De um dos decapitados que está faltando. Mas eu deixei os decapitados para o último momento. Vamos assim mesmo. Demorou. Na raça é mais gostoso e mais bonito. Lembram que eu tinha deixado faltando o Coruja? Na propriedade Hirata 2.0. Então, está aí o bicho. Eu posso conversar ou já chegar atacando. Eu acho que compensa mais já chegar atacando. Por quê? Eu não tenho por que conversar com ele. Agora ele é nosso inimigo. Vou deixar equipado Machado de Faísca. Só. De ferramenta prostética. Saque mortal. Posso usar nessa peleja. Acho que até que vai ser bom. E... Tanto cerimonial. Vou usar uma vez. Já tomo uma pastilhinha. Para deixar meu HP no máximo. Perfeito. Confete Divino. Açúcar de Aco. Açúcar de Aco. Último que eu tenho. E vou chegar já atacando. E aí aquele esquema de sempre. É o... Dá dois golpes. É aparado. Já para. Dá dois golpes. Apara. Dá dois golpes. Apara. Assim infinitamente. Tá bom. Dá dois golpes. Dá dois golpes. É exato. Concluída, na segunda Ele vai se tornar o corujão Pronto Quando ele sumir e se tornar uma coruja É só ir pra longe Corre o máximo que der Pronto, se torna o coruja de novo Aff, Maria Me aproximei antes do que era esperado Continuo na mesma pegada Opa, achei que ele ia desaparecer Não desapareceu Jesus Christ Ah, agora ele desaparece Sacanagem Pulou Opa, tá dando dificuldades aqui Eu não tava tão lembrado dos movimentos do bicho não Que morreu Meu Deus do céu Mas eu não vou sair do esqueminha Continuar na mesma pegada Recuperar, pular, quando surgir o Kanji Porque ele taca a coruja de fogo na minha cabeça Aí, derrotado Apesar das dificuldades da segunda fase Deu tudo certo Boa luta, boa luta Memória do pai adotivo Beleza Ganha flor aromática Como eu havia comentado no último episódio Não é o ramo aromático Que vai permitir que eu faça Um dos finais, com a da purificação Essa é a flor aromática Que o coruja Tinha escondido com ele O safadão Beleza Suavidade total Vou aprimorar o meu ataque E é isso aí Eu vou ver o que tem pra explorar ainda Em off aqui pro próximo episódio Pelo que eu me lembro De mais importante mesmo pra fazer É derrotar os decapitados Tem três que estão por aí Esperando a minha pessoa Fora isso, talvez alguns itenzinhos Que estão perdidos no mapa Mas nada que seja muito importante assim Estamos aqui com A flor aromática Do final da purificação Lágrimas do dragão divino Pra fazer o final normal E as lágrimas congeladas Que é do final do retorno do dragão O final normal se chama Rompimento da imortalidade Com as lágrimas do dragão divino Isso aqui a gente faz de qualquer forma Só prosseguir no jogo normalmente Tá bom pessoal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado De verdade desse episódio Se gostou Não esquece de apoiar o canal Deixa o joinha O favorito O comentário bonito E se inscreve no canal Se não tá inscrito Nosso lobinho sanitário Vai ficando por aqui E indo embora Até a próxima Falou E Tchau